Hoje a gente vai falar sobre saúde digestiva. Vamos entender a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças do aparelho digestivo com o gastroenterologista e nutrólogo Rômulo Gustavo Pereira. Rômulo, bom dia! Bom dia, Wilco, bom dia, Marina. Agradecer pela oportunidade de participar aqui no programa de vocês. É a gente que agradece pela disponibilidade do senhor, dedicar um tempinho a conversar com a gente sobre esse assunto que é muito sério. Eu queria que o senhor começasse explicando pra gente, de uma maneira geral, o que é a saúde digestiva. Bom, o aparelho digestivo é a parte do corpo que é responsável por assimilar, digerir e assimilar os alimentos. Todo o processo digestivo é muito importante pra saúde como um todo. Então, se você não tem a saúde digestiva sob controle, o resto do corpo também vai padecer, visto que você não vai ter os nutrientes, vitaminas, proteínas, minerais, que são essenciais para a saúde do corpo todo. Hoje, particularmente, esse assunto merece uma atenção especial, que eu não sei se vocês citaram previamente. Hoje é o Dia Internacional da Saúde Digestiva, comemorado há anos. Foi um dia, uma data, implementada pela Organização Mundial de Saúde, justamente pra chamar a atenção da população pra saúde digestiva. É, com certeza muito importante mesmo. Doutor Romulo, bom dia pro senhor. Eu queria que o senhor falasse aí de dicas simples, básicas e as mais básicas possível, pra gente ter uma boa saúde digestiva. Bom, o que a gente pode fazer é o estilo de vida que a gente tem que levar o mais saudável possível. Desde uma boa alimentação, hidratação adequada, evitar vícios como o tabagismo, o abuso de álcool. Esses fatores tendem a ser agressivos à saúde como um todo e a saúde digestiva não é diferente. Doutor, quais são as doenças digestivas mais prevalentes na população brasileira? Bom, na população como um todo, a causa mais comum de sintomas digestivos é a gastrite nervosa, como se fala, que nos termos mais técnicos a gente chama de dispepsia. É aquele sintoma de dor de estômago, a má digestão, a queimação. Outra causa, outro problema digestivo muito comum na população são problemas intestinais, como a constipação. O intestino preso é muito prevalente. Isso muito relacionado a estilo de vida, como eu falei inicialmente. Porque uma dieta pobre em vegetais, frutas, leva o intestino a ser mais ressecado, mais preso. Outro problema digestivo que tem aumentado muito de frequência é a doença por refluxo, em que acontece relacionado ao conteúdo gástrico, volta para o esôfago, e isso manifesta sintomas como azia, queimação, que dá muito prejuízo para a qualidade de vida da pessoa. Isso sem falar de doenças de vísceras, outras vísceras, como o fígado. A esteatose hepática é considerada também uma doença digestiva muito prevalente, que é a gordura no fígado, que está muito relacionada à pessoa acima do peso, doenças como diabetes também está relacionada, e até o abuso de álcool também pode levar a essa esteatose, essa gordura no fígado. Certo. Doutor Romulo, agora falando de sintomas que podem servir como sinal de alerta, porque como a gente está acostumado, por exemplo, às vezes a gente come algo que não fez bem, uma coisa momentânea que pode acontecer. Agora, tem algum sintoma ali que a pessoa pode ter um sinal de alerta e realmente ter que procurar uma ajuda médica em relação a alguma doença, algo que ela tenha com frequência, que ela tem que se atentar realmente? A palavra frequência é importante. Você, quando você, por exemplo, comete algum excesso no fim de semana, come uma fritura, abusa de uma bebida refrigerante, bebida alcoólica, o que seja, é até normal ter queimação naquela situação, mas você sabe que se você não abusar, não vai acontecer isso. Isso passa a ser um problema, principalmente quando é recorrente, ou é queimação todo dia, meu intestino não funciona, isso merece um alerta. Outro ponto que merece uma atenção especial é quando esses sintomas aparecem numa idade mais avançada, porque a pessoa com mais idade é mais sujeita a doenças mais graves, como câncer e outras doenças, que poderiam levar a um desfecho mais complicado. A pessoa com mais idade que aparece um sintoma digestivo, esse merece uma atenção maior. Outros fatores que a gente merece uma atenção, um sinal de alarme, nas suas palavras, é a presença de anemia, por exemplo, às vezes um sangramento nas fezes, uma perda de peso inexplicável, e isso merece uma atenção que deve ser investigado mais a fundo. Tá certo, ótimas dicas, viu, doutor? A gente já mencionou, né, durante o nosso programa, que hoje também é o Dia Nacional do Café. Eu queria saber do senhor, o café é uma bebida que pode causar danos para o nosso estômago ou para o aparelho digestivo aí, de forma geral? É, a questão vai muito é a questão da dose, né? É, a dose que não faz mal e a dose que faz mal. Tomar duas, três xícaras ao dia é diferente de tomar uma garrafa de café. Eu acho que consumindo de forma moderada, na maioria das vezes, não é um problema. Mas tem aquelas situações em que as pessoas são mais sensíveis. Por exemplo, ela pode piorar algumas situações. Uma pessoa que tem doença por refluxo tende a piorar os sintomas com o café. E às vezes vem junto com o café alguma coisinha também, né? Por exemplo, um pãozinho de queijo quentinho também, às vezes, come um pouquinho mais e aí pode gerar algum desconforto. Agora, se você toma seu café, você não tem problema digestivo nenhum, não sente desconforto, você tomar três, quatro xícaras de café ao dia, não chega a ser um grande problema, não. Certo, tá explicado. Então, é tudo na dose certa, é bacana, né, doutora? Agora, fala pra gente sobre uma alimentação saudável. O que seria uma alimentação saudável, ideal aí, pra que o aparelho digestivo funcione bem, que a gente não tenha problemas, principalmente? Bom, uma dieta saudável, pro aparelho digestivo e para o corpo todo, deve ser uma dieta sempre rica em verduras, legumes e frutas. Uma hidratação adequada, tomar de pelo menos dois litros de água ao dia, dias mais quentes, hidratar mais, até três litros por dia, em alguns casos. Não abusar de bebida alcoólica, não fumar em relação à alimentação, não abusar também de carne vermelha. Carne vermelha tende a piorar algumas situações, é muita gordura saturada, aumenta risco de doenças intestinais. O câncer de intestino tá relacionado ao abuso de carne vermelha. Então, você consumir menos carne vermelha, mais peixes principalmente, isso faz muito bem pra saúde como um todo. E praticar atividade física, a gente poderia incluir aí também, que isso aí diminui muitos fatores pró-doença, melhora muito a saúde como um todo. Tá, ótimas dicas, viu, doutor? Acho que assim como eu, né, muita gente de casa não sabia essa da carne vermelha, né, que fazia tão mal assim. Eu queria saber do senhor com relação à gastrite. Eu tenho gastrite e tinha muitas crises. E aí eu parei de tomar refrigerante, fiquei um ano ali sem tomar refrigerante e acabaram as crises. Até que ponto o refrigerante pode ser prejudicial? Vai muito no estilo de vida da pessoa. O que a gente vê na prática? As pessoas que passam mal com refrigerante, muitas vezes tomam refrigerante todo dia, em quantidade, às vezes, aumentada, em demasia. De vez em quando a gente atende as pessoas que não bebem água, mas tomam dois litros de refrigerante por dia. Isso é um problema. A sensibilidade acaba que é muito individual também. A bebida gasosa, ela destende o estômago e pode gerar desconforto. Mas voltaria até na questão da quantidade. Você tomar um copo de 150 mililitros é diferente de tomar um litro. Então, se você toma pouco, boa parte das vezes não é grande problema. Eu não sou muito de demonizar alimentos específicos, porque uma vez que a pessoa para de consumir, se voltar a consumir do mesmo jeito, vai resolver. Igual você parou, sentiu bem. Agora, como você consumia, era muito. Se você parou de uma vez, fez bem com isso. Mas, às vezes, no domingo, tomar um pouquinho, na maioria das vezes não é grande problema. Mas, falando da gastrite, a gastrite é uma doença que ela é muito causada, os sintomas estão muito relacionados a fator emocional também. Estresse, ansiedade, aumenta muito esses sintomas. E a inflamação do estômago, ela é muito principalmente causada por uma bactéria, chamada helicobacter pylori, que é uma bactéria muito prevalente. Não sei se era o caso da sua gastrite. Quem tem gastrite e tem a bactéria, tem que matar essa bactéria para poder tratar essa gastrite. Mas é importante a gente também separar. O fato de matar a bactéria, tratar a gastrite, não quer dizer também que pode comer de tudo, do jeito que quiser. Não, tem que ter aquele equilíbrio. Voltando na questão da quantidade, da forma de consumir. Se você tem uma dieta equilibrada, com vegetais, frutas, carnes magras, fracionadas, não ficar sem comer muito tempo, o fato de você tomar um refrigerante no fim de semana, ou uma xícara de café de manhã na hora que você acorda, na maioria das vezes, não é isso que vai descompensar os sintomas. Certo. Doutor Romulo, agora ainda falando sobre a gastrite, uma curiosidade até minha. Eu sempre ouvi falar na questão de gastrite nervosa e sempre tive a curiosidade. Gente, por que algo assim, o estresse, algo emocional pode provocar, fazer mal o estômago? O que acontece no organismo da gente que realmente o estresse provoca esse problema da gastrite? Falando mesmo da questão orgânica. Esse assunto é um dos assuntos mais estudados hoje em gastroenterologia. É a relação do fator emocional, não com o estômago, mas com o tubo digestivo todo. Os problemas de ansiedade podem afetar desde a deglutição até a evacuação. Tem a gastrite nervosa, que como eu falei até mais cedo, a termotécnica de dispepsia funcional. É aquele sintoma de dor, má digestão, queimação e que muitas vezes não tem respaldo em exame. Acaba que a gente atribui isso à relação com o fator emocional. A gente chama isso aí de eixo cérebro-intestinal. Esse eixo é uma comunicação que tem muitas terminações nervosas no intestino e no sistema nervoso central. Quando você tem algum distúrbio, algum fator que está gerando alguma ansiedade, até alguma situação pontual, acontece às vezes você manifestar sintomas digestivos. Alguns no estômago. É comum a gente ver esse tipo de queixa com flatulência. A pessoa às vezes tem muita cólica abdominal, diarreia, relacionada à ansiedade também. Falando do intestino, a gente chama isso de síndrome do intestino irritável. Que é uma doença benigna, não vira nada mais grave, mas gera muito desconforto. A pessoa tem muita dor, muito gás, muita distensão, diarreia, algumas têm constipação. E aí você não acha um respaldo em exames que justificam. O fator emocional, além da flora intestinal também, que é outra coisa que influencia muito, que tem sido estudado e ainda tem muitos pontos de interrogação a ter esclarecido, é muito prevalente na população como um todo. As doenças digestivas mais comuns estão nesse grupo de doenças funcionais. Entendido, doutor. Acho que a gastrite é uma das doenças mais comuns do sistema digestivo também. Existe cura? Como que é feito o tratamento? Quais são os procedimentos ali? Explica pra gente. Bom, existem vários tipos de gastrite. A gastrite mais comum é causada pela bactéria H. pylori, L. cobalt e pylori. Quando você tem a gastrite pelo H. pylori, o tratamento é antibiótico e aí você matou a bactéria e curou a gastrite. A gastrite nervosa já é mais complexa. Eu não falaria em cura, mas em controle. Porque tem os fatores emocionais associados. E estilo de vida também. Se você se alimenta de forma mais equilibrada e controla o fator emocional, provavelmente você lida bem com os sintomas. Apesar de ser um tanto complexo de lidar com isso. E tem as gastrites mais raras. Gastrite altrófica, gastrite autoimune, que também não são curáveis. Tem que ser tratamento específico. Essas vezes interferem em absorção de alimentos. Podendo causar algumas repercussões. Até risco de câncer de estômago aumentado em alguns casos. Certo. Doutor Rômulo, algo que causa e também provoca muitas dúvidas. Em relação à ingestão de remédios aí. E que afetam, que atacam o estômago. Muita gente fala assim. Ah, eu vou tomar tal medicamento porque atacou o estômago. Isso é muito comum realmente. Qual o cuidado que a pessoa tem que ter? Se ela tem que tomar um medicamento, às vezes mais forte. E que ela, para ela não sentir um desconforto em relação ao aparelho digestivo. Bom, em relação à medicação. Primeira coisa, orientação do médico, né? Remédio é só para quem precisa. Não se automedicar. As medicações mais frequentemente que causam transtornos digestivos, de estômago. São os chamados anti-inflamatórios. Algumas medicamentos para dor. Dores reumatológicas, dores ortopédicas. São muito frequentes prescritos. Essa agride, sim. Podendo causar lesões no estômago. Até úlcera, eventualmente. Quando você tem uma indicação de usar essas medicações. E sabe do histórico que ataca o estômago. Que agride. Convém citar para o médico que prescreveu a medicação. Aí ele vai, na medida do possível. Tentar escolher uma medicação que seja menos agressiva. Ou, quando não é possível, uma menos agressiva. Usar alguma coisa para proteger o estômago. Para amenizar esse evento adverso. E tentar usar o mínimo de tempo possível. São medidas interessantes para poder diminuir o risco de lesões gástricas por medicação. Ainda falando sobre esse assunto, remédios. Me disseram uma vez. Que os remédios para o tratamento de doenças do estômago. Principalmente da gastrite. Podem ser cancerígenos. Isso é verdade? Isso é mito? Ou depende ali do medicamento? A medicação que tem sido muito em voga nesse assunto, recentemente, foi os chamados inibidores de bomba de prótons. Homeprazol, pantocoprazol e outras medicações da classe. Essa questão de causar câncer é bem polêmico, sabe? Acaba que foi feito um estudo que demonstrou isso. Mas, assim, esse é um estudo que foi feito que a sociedade científica colocou muito viéses nesse estudo. Voltaria aquela frase que eu citei dos outros medicamentos. Remédio é para quem precisa. Se você, por exemplo, tem uma doença por refluxo grave, você não vai ficar bem se você não usar essa medicação. Então, você tem que usar. O que acontece que tem mais evidência com o uso da medicação não é nem questão do câncer. câncer, e sim interferir na absorção de alguns nutrientes. Ele, como interfere na acidez do estômago, e a acidez é importante na absorção de nutrientes como ferro, cálcio ou vitamina B12, pode algumas pessoas evoluírem com deficiência desses nutrientes. Então, o que precisa ser feito? Caso necessite o uso contínuo, monitorar esses exames, esses nutrientes através de exames periódicos, e suplementar quando for o caso. E, quando tiver tratamentos não medicamentosos, talvez optar por eles, né? Por exemplo, falando da doença por refluxo, o estilo de vida, tal, e, eventualmente, até cirurgia. Isso é pararia de usar a medicação. Isso aí é caso a caso que tem que ser avaliado. Certo. Doutor, só para a gente finalizar, falando ainda sobre câncer, qual tipo de câncer é mais comum aí no aparelho digestivo, e se ele está totalmente, ou na maior parte deles, né, ligado ao estilo de vida da pessoa? O câncer digestivo mais comum é o câncer de intestino grosso, câncer coloretal. Até o mês passado, ele foi o mês abril azul marinho, que chamou a atenção para a questão do câncer coloretal, e a prevalência é bastante alta na população dele. Está, sim, relacionado ao estilo de vida, e está relacionado também ao fator genético. Se você tem, principalmente, mais de um caso na família de câncer coloretal, e esse caso apareceu em pessoas mais jovens, é importante fazer um exame do intestino de forma precoce, que é a colonoscopia. E o estilo de vida interfere, sim, no exame. Uma dieta rica em fibras, verduras, legumes, frutas, grãos integrais, menos carne vermelha, mais carne branca, o estilo de vida com atividade física, controle, combate ao tabagismo, combate à obesidade, são fatores que ajudam a prevenir o desenvolvimento desse câncer. E ainda em relação ao câncer coloretal, ele é um dos cânceres mais eficientes em termos de prevenção. Hoje, é protocolo de sociedade do mundo inteiro, que todas as pessoas, a partir de 50 anos, devem fazer colonoscopia para prevenir esse câncer. Porque quando você detecta a lesão precoce, que é o pólipo, você resolve no próprio exame. Você tira o pólipo e meio que neutraliza aquele risco. Então, é importante esse câncer, particularmente. Outros cânceres têm relação, sim, com o estilo de vida. Câncer de esôfago com tabagismo, o de estômago também tabagismo relacionado ao H. pylori também. Câncer de fígado com... Hoje tem se aumentado o câncer de fígado relacionado à esteatose, que é a obesidade, fatites virais também. Todos têm que ter uma atenção especial. Uma avaliação periódica com gastroenterologista é importante para ajudar a prevenir esses riscos. Está feito o alerta, então. Muito obrigado, viu, doutor Rômulo Gustavo Pereira, gastroenterologista e nutrólogo. Obrigado pelo seu tempo e pela conversa, né? Tenho certeza que esclarecemos várias dúvidas de algumas pessoas que estão em casa acompanhando o nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, porque a coisa estamos disponíveis. Combinado, então. É importante, né, Marina, trazermos assuntos assim, porque são assuntos sérios que merecem, sim, a nossa atenção. E pessoas de casa, às vezes, não dão a importância devida, né, a algum sintoma que está ali sentindo. Isso pode representar um risco, né, como em todas as doenças. Às vezes, um diagnóstico precoce é determinante ali para a recuperação da pessoa. É, e mais uma vez a gente viu a importância aí, né, da qualidade de vida, do estilo de vida que a pessoa leva, alimentação principalmente, né, como a gente consegue fazer a prevenção de tantas doenças, né, e é o caso também do aparelho digestivo, da gente proteger, da gente, claro, cuidar muito bem da nossa saúde, com uma qualidade de vida, uma alimentação bacana. Então, são dicas simples aí, que a gente sempre vê no nosso quadro consultório, que fazem toda a diferença, né, Wilkie? É isso aí, eu fiquei feliz de saber, sabe o quê? Que o cafezinho não é um vilão, viu? Na dose, né, assim, uma dose não exagerada, ele não tem problema nenhum, viu, gente? Então, pode tomar o seu cafezinho, desde que não exagere, sem exageros, né? É isso aí. Isso que é o mais importante. É isso aí.